Make 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 The Cloud Shake Boas pessoal daqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA 5 Hoje o vídeo que vos trago é sobre 3 glitchs que estão a funcionar nesta última atualização Mas antes disso eu quero falar com vocês sobre o Face Reveal do passado sábado E quero vos dizer que vocês foram até agora 5 estrelas comigo Eu juro-vos por tudo que eu nunca pensei que a vossa reação fosse tão positiva O vídeo já está com quase 300 likes e chegou mesmo a ter 280 likes e 0 dislikes Não é que eu ligue muito aos dislikes ou aos likes Mas é sem dúvida muito gratificante ver que vocês gostaram mesmo do vídeo O que até me leva a crer que tal como disse um inscrito nos comentários Até os haters deram like Acreditem que estou mesmo muito contento por todos vocês terem gostado do resultado final Principalmente porque só eu sei o quanto estava nervoso a gravar o vídeo E isso nota-se em várias partes que as palavras não saiam fluídas Porque era a primeira vez que eu o estava a fazer Espero que com o tempo isso melhore e que daqui a uns anos quem sabe Eu venha de novo ver este vídeo do Face Reveal e veja a minha evolução Portanto na maneira como comunico com vocês e também com a própria câmera De qualquer maneira posso vos dizer que fiquei com grande pica para gravar muitos mais vídeos com FaceCam Portanto podem contar com isso regularmente a partir de agora Mais uma vez muito obrigado a todos e vamos então aos 3 glitches do vídeo de hoje O primeiro é precisamente um género de escudo protetor para vocês usarem caso estejam perto do clube de strip Que é precisamente neste recanto Ao encostarem-se bem à parede Vocês vão reparar que as balas vão deixar de vos atingir Mas tenham muito cuidado porque Quando mudarem para a primeira pessoa e sacarem de uma arma Nem todas vão deixar-vos imunos aos tiros Eu testei com algumas e a arma que consegui usar sem problemas nenhuns Foi a pistola AP Por isso caso estejam a fugir de alguém e precisem de se proteger Este é um bom local Passando agora ao próximo glitch Desta vez é um launch glitch Ou seja é um género de catapulta invisível Que vos vai lançar pelo ar instantaneamente Este glitch não tem grande interesse para além do divertimento que dá Por isso é fixe para vocês experimentarem com os vossos amigos Para verem qual consegue ser catapultado mais alto Para isso basta virem este local bem perto do aeroporto de Sandy Shores E em frente à relote vermelho dos hot dogs Está um cato E é precisamente esse cato que vai fazer de catapulta Vocês apenas precisam subir esta pedra aqui ao lado do cato E de seguida saltar para cima do cato E vão ficar bem lá no meio Depois vão sacar de uma arma E vão fazer mira precisamente para o lado onde estão a ver Deste modo o vosso personagem vai descer um pouco E ficar quase enfiado dentro do cato Agora o que têm a fazer É fazer mira E andarem com o vosso personagem para o lado E se o glitch funcionar corretamente Vocês vão ser completamente lançados pelo ar Existe também outra maneira para conseguirem fazer as glitches Porque nem sempre se consegue à primeira Portanto se não conseguirem fazer da maneira que eu expliquei Eu vou agora explicar outra técnica Que também funciona Em vez de fazerem mira para onde eu vos disse E andarem para o lado O que vocês vão fazer É virarem-se para a direção oposta Ou seja para a pedra que vocês usaram para subir para o cato E enquanto fazem mira Vocês vão dar uma trambalhota para trás E tal como na primeira técnica O vosso personagem vai também ser disparado para cima Uns bons largos metros Um pormenor importante Eu fiz isto numa sessão pública Portanto eu não sei se funciona numa sessão privada É uma questão de vocês experimentarem Caso queiram fazer isto descansados Apenas com os vossos amigos Vamos então agora para o terceiro glitch deste vídeo Que desta vez é um wall bridge bem fácil de aceder Caso vocês precisem de um esconderijo Seja da polícia Ou de alguém que teima em andar atrás de vocês na sala A tentar matar-vos Para isso basta virem até este local Que eu vos estou a mostrar no mapa Basicamente do lado oposto ao heliporto Vocês vêm até aqui às escadas Sobem-nas ou trepam-nas É como quiserem E eu trepei-as porque acaba por ser mais rápido E depois têm que subir Para cima deste chapéu que aqui está Estando aqui em cima Vocês vão saltar contra esta parede Que aqui veem em frente Mas vão saltar para o lado esquerdo da parede Precisamente para aquele sítio onde eu dei um tiro De modo a não caírem no limbo De seguida Basta saltarem para aquele género de parapeito Que vocês veem E está feito Agora basta manterem-se Afastados da parede Que os tiros não vos vão atingir E vocês têm praticamente 360 graus de ângulos Para disparar Para todo o lado E para toda a gente que vocês queiram Tenham aí atenção para não saírem deste parapeito Porque caso o façam Vocês vão cair de imediato dentro da água E a partir daí É a vossa sentença de morte Porque vão parar bem ao fundo do mar E pronto manos Assim foi mais um vídeo Desta vez sou sincero Que o principal motivo Era mesmo falar um pouco com vocês Sobre a vossa reação ao face reveal E quem sabe se eu não faço até mesmo um vídeo A mostrar certos comentários mais engraçados E vocês verem também a minha reação A esses mesmos Mas pronto Assim este vídeo Com estes três glitches Fica um pouco mais construtivo E sempre é algo útil Para vocês também usarem Pessoal Por hoje é tudo Daqui foi o Rise Espero que tenham gostado Se gostaram deixem um like Deixem um comentário Subscrevam o canal Se ainda não subscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over And out Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON